Olá meus webaspectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu quero trazer aqui um react pra vocês do jogo Sunset Hiders As duas versões que eu conheço são a do Mega Drive, quer dizer a do Super Nintendo e a versão Arcade E eu nunca vi a do Mega Drive, eu só assisti um pedacinho só no começo E resolvi trazer esse react aqui porque eu não conheço o jogo Então eu quero ver aqui a versão do Mega Drive Então eu já vi aqui que tem algumas diferenças Aqui no estágio, no primeiro estágio, a música é igual Porém, tem algumas moedinhas aqui que estão ausentes na versão do Super Nintendo e na versão Arcade Vamos ver o que mais tem de diferente aqui Cada vez que mata um inimigo ele aparece, opa, outra coisinha aqui Que são essas balinhas aqui, tá, em cima da caixa aqui Tá, então vamos continuando A parte dos bois é bem diferente Gostei das moedinhas Ah, então aqui no primeiro estágio tem duas Duas vezes que os primeiros, se bem que na versão do Arcade do Super Nintendo Também é duas vezes que vem os bois no primeiro estágio Ali tem outra moedinha diferente ali que eu não sei pra que que serve Ah, no primeiro estágio não tem chefe e ele só salva uma mulherzinha ali Diferente da versão Arcade do Super Nintendo tem o chefe ali No primeiro estágio Então a gente vai aqui pro segundo estágio Essa música é da versão É do chefe, acho que Dark Horse, se eu não me engano Da versão Arcade e do Super Nintendo Que são bem semelhantes É mesmo, Dark Horse, agora lembrei Nossa, tá bem difícil, o cara deixou no hard isso aí, viu Tá, chegou agora o primeiro chefe Deixa eu ver, isso mesmo, o primeiro chefe It's time to pay É a mesma frase que ele fala nas versões Arcade e as versões de Super Nintendo Hora de pagar O grito também é bem diferente Bore me with my money É, aqui ele não fala, só aparece o balãozinho de diálogo ali O runner ele é o Fox Vou dar os credits pra ele E no terceiro estágio aqui já tem o estágio de trem Na versão de Super Nintendo e do Arcade O trem eu acho que é o... É o terceiro também Não O segundo na verdade O segundo e tem outro também do trem Que é do... Do chefe Do mexicano lá, esqueci o nome dele Olha que interessante Aqui O chefão é aquele... O bebezão O bebezão Do Super Nintendo O penúltimo chefe Aquele é o... Ele vem um pouco antes Será que não vai ter aquele... Aquele chefe do... Do chicote? Nossa, tá difícil assim O cara deixou no hard mesmo Ó, então aqui seria o chefe do chicote Na versão do Super Nintendo e Arcade Só que aqui o... Que legal Aqui o... O penúltimo chefe que vem agora Hasta la bye bye Dizem as mesmas... As mesmas frases aí que diz no... No Arcade e na versão do Super Nintendo Bem diferente mesmo Eu achava que não era tão diferente assim Tá aí a fase do... O estágio do índio Que na... Na versão do Super Nintendo Foi bem modificado isso daí Por causa de censuras Então essa... Essa fase aí ficou bem mais parecido Com a versão Arcade Do que a do Super Nintendo Com a versão Arcade Engraçado no Super Nintendo No Mega Drive E no T-Censura Ah, entendi Aqui no Mega Drive Primeiro passa uma fase Onde salva a mulherzinha Sem o chefe Aí depois Na outra fase Que vem o chefe Só que o chefe Ele pode... Ser diferente Das versões aí Do Arcade e Super Nintendo Daquele estágio Só que nesse estágio No caso Vem mesmo O índio Porque também Até não faria sentido Ser uma fase de índio E não ter o índio Como chefe Também versão parecida Com a versão do Arcade Na versão do Super Nintendo Ele pega uma cordinha E vai Vai andando pela cordinha E na versão do Arcade Tem esses elevadores aí Então essa fase Que se semelha bastante Com a versão Arcade Se semelha mais Que a do Super Nintendo Porém a música muda aqui Essa é a música inédita Essa é a música Que não tem nem no Nem no Arcade E nem no Super Nintendo Vamos ver se a música De fundo do chefe Vai ser a mesma Me ready for power É A música é a mesma Do chefe Nas três versões A outra coisa Que eu notei aqui também Quando ele é atingido Ele faz um Tipo Ai como Me fugiu a palavra Um sinal Um gesto ali Que ele está sendo atingido Diferente das versões De Super Nintendo e Arcade Estão levando dano Mas eles ficam normal Só fica aquele Piscando vermelho Ali ele dá um E também Quando ele morre Deixa cair as moedinhas Diferente Das versões De Arcade De Super Nintendo Quando morre Não faz nada Não cai as moedas Que nem aqui É na versão Do Super Nintendo Ele não fala Só parece Esse balãozinho Ali Que é uma Uma desvantagem Vamos dizer assim Esse seria o penúltimo estágio Das versões De Arcade Super Nintendo Vamos ver se é Aqui também E tem uns cachorros Olha que legal Nas outras versões Não tem uns cachorros O cenário Bem diferente Na versão Do Super Nintendo Não tem Essa parte Nem do Arcade Arcade Aí salvou A mulherzinha Obrigado Obrigado Nice boy Agora É o último chefe Eu acho E a chuva Olha a chuva Bacana Nas versões Do Super Nintendo Do Arcade Não tem chuva Se bem que é difícil De ver chuva Em Velho Oeste Mas Cheerio Tchau A música A música Também é a mesma Tem uma bomba Ali Caramba Essa bomba Não tem Nas outras versões Os caras É bom hein AC A bit of bad luck É agora Não falou Nem pareceu O balãozinho De diálogo Será que acabou É acabou mesmo É a musiquinha Do final Também Que é parecida Com as versões Do Arcade E do Super Nintendo Então aqui A gente tem Dois jogadores Temos o Acho que é o Steve Aquele ali Ou seria o Billy E o Cormano Cormano eu tenho certeza Que é ele Uma diferença também Que aqui não tem Alguns chefes Como Aquele segundo chefe Esqueci o nome dele Não tem o Dark Horse Que é aquele do cavalo Ah não Tem também O do chicote Também esqueci O mexicano Lá do chicote E essa também É a versão Do Mega Drive É a versão Bem mais curta Mas é isso aí Então pessoal Espero que tenha Gostado Do vídeo Se você estiver aqui Pela primeira vez Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo Então Se você gostou Desse novo formato Deixe o seu gostei Escreva aí Se você quer mais Escreva nos comentários Vamos ficando por aqui Então E até o próximo Falou E até o próximo